5, 4, 3, 2, 1... E aí, gente, o que tem pra hoje, hein? Hoje tá quente, né? Tá muito quente. Pede uma brincadeira com água. Eu adoro brincadeiras com água. Agora, falando em água, e se a gente utilizar a água como o ingrediente do nosso próximo brinquedo, se assim podemos dizer? O que vocês acham? Olha, uma ideia. Olha, eu gostei. Me fala mais. O que vai ter? O que a gente vai fazer? A gente vai falar pra vocês uma das coisas que eu mais gosto. Eu amo bolhas de sabão. Eu amo também, Tio Popô. Eu amo muito. Você sabe fazer Tio Chocolatinho? Eu sei que vai ter uma muito legal. Ah, mas eu também sei fazer uma que é super, mega, ultra, power, legal. Gente, desculpa, mas a minha certamente é a mais espetacular. Tudo bem. Quem vai decidir isso são eles. Ei, pessoal de casa, eu sou o Tio Tio Tio. Eu sou a Tia Chocolatinho. E eu sou o Tio Popó. E nós vamos ver o seguinte. Quem faz a melhor bolha de sabão? Ah, eu vou correr na frente porque eu vou fazer primeiro. Ai, ai, eu vou aprender com o Tio. Agora eu quero ver. Você não sabe, cara. Qual vai ser a melhor? Eu já trouxe até mesmo a minha própria solução pra bolha de sabão. É. Ah, uma coisa muito simples, cara. É água e detergente. Não precisa de mais nada. E eu, como um grande mágico que sou, não preciso nem de utensílios, nenhum objeto pra poder fazer a minha bolha de sabão. Só água, detergente e um pouco de sabão. Vou te mostrar. Tá pronta? Quero ver. Um, dois, três e... Com a mão eu consigo fazer bolhas de sabão. Viu como é que eu sou muito bom nisso? Ai, ai, até parece aí, Tio Tio. Ele falou que isso ia ser a mega bolha dele. É, eu acho que não deu... Vai de novo, vai mais um, vó. Peraí. Peraí. É assim, ó. Calma. Você não viu ela ainda? Só quem é forte, bonito e inteligente que enxerga essa vida. Agora eu tô vendo. Eeeeee. Viu que bolha linda? Faz palma, chocolate. Ai, que caramba, tia show. A minha vai ficar muito mais. Deixa eu ver. Você afaga super mesmo. A minha é primeiro. É, então tá bom. Pra minha, tudo que vai precisar é uma garrafa. Essa garrafa tá inteira, Tio Tio. Tá inteira. Tá inteira? Só um segundo. Caramba, Tio Tio, você é muito ninja. Isso vai ser incrível. Olha aqui. Um recipiente. Como assim? É, ela tá cortada já. Não façam isso em casa, sem a ajuda de profissionais. Ah, isso é muito importante. Isso é verdade. O que é isso, Tio Tio? Calma, Tio Tio. 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 Detergente. Eu gosto muito. Mas seu detergente tá parecendo aquele pessoal que fica meditando. Tá concentrado. É isso mesmo, é puro. Ah, aprendi com o gênio da lâmpada. E agora? Mergulha. Levanta. E agora você sopra? Isso. Meu Deus. Tio Tio, você é muito fera. Que beleza. Mais, mais, mais. Mentira. Tio Tio Tio. Ah, mas peraí. Quantas polígues você acha que tem aqui? Deixa eu falar. Ah, eu acho que tem 79 milhões. Calma que não passa. Quantas bolinhas você acha que você consegue fazer, Tio Tio Tio? Ah, eu acho que vou fazer uma gigante. Como assim? Ah, eu vou explicar pra você. Tá bom, Tio Tio, você já demonstrou demais. Você quer a solução emprestada? Eu quero. Me empresta aí um pouquinho dela. Eu vou precisar de pouquíssimos materiais, tá bom? Olha, só o Perfex. Uma gominha e uma garrafinha cortada. Aí a gente pega assim, ó. Passa o Perfex bem aqui em cima. Segura direitinho. E vem com a gominha. Aí você prende o Perfex. E depois você molha aqui. Agora, como eu sei que a minha vai fazer muito mais alavança. Será que vai dar certo? Vocês vão ver. Eu vou colocar aqui dentro, tá bom? E agora? O quê? Meu Deus do céu. Choco, tá parecendo uma tromba. Elefante! A Choco vai ter uma tromba de elefante. Vai de novo, Choco. De novo, pra vocês. Não. Ganhou, Tio Tio. Ah, foi mais legal. Ganhou, Tio. Tcharam! Ganhou, Tio. O que vocês estão fazendo aí de legal? Uma bolha gigante. Deixa eu tocar aqui, você mora aqui. Não! 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 Não, eu sou maluquinha. Ah, brincadeira. Nossa! Você não sabe mexer com bolhas de sabão. Que tal? Eu sou o maior mestre de bolhas de sabão do universo. Não, não é isso para você. Eu ganhei o concurso lá na China de maior bolha de sabão do mundo. Que mentira! Ah, eu não tô acreditando nisso, não. Eu também não. Porque a bolha de sabão mais legal que passou por aqui hoje foi a minha. Foi a minha lá, Notícia. Claro que não, sabe que não? O meu é muito mais legal. Eu vou construir a maior máquina de bolha de sabão do mundo. Ah! Vocês estão me xingando, Tio Ru? Ele pode mudar o apelido dele para Tio Pinocchi. É mentira. Vocês estão duvidando de mim? Eu tô duvidando. Eu não acredito, Tio Ru. Eu também não acredito, não. Então, se inscreve no canal e deixa o like que você vai ver a maior máquina de bolha de sabão do mundo. Enquanto isso, a gente vai continuar brincando com as nossas bolhas de sabão. Tchau! Tchau! Agora eu vou mostrar para vocês e vocês, meus amigos que não deixaram brincar com vocês de bolha de espuma. A minha máquina de espuma, a máquina que eu criei com as minhas... Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Ele acha que vai ganhar, vai ganhar. Não vai ganhar. E você aí de casa, se está gostando dessa aventura maluca, já se inscreva no nosso canal. E deixe seu like. E faz o quê? Tchau, tchau. Compartilha para todo mundo, né? Então, com vocês, o meu canhão de espuma. O quê? Mentira. Esse é o meu canhão de espuma. Foi você que construiu esse canhão de espuma? Sim, foi eu que construí esse canhão de espuma. Deixa eu ver. Não, você é maluco. Você vai entrar em frente com a gente. Eu quero ver ele gato funcionando. Eu quero ver esse funcione. Então, toma um arzinho primeiro. O quê? Eu vou voar. Desliga! Desliga! Ai, que susto! É muito forte o meu canhão. Eu vou ter que tirar meu óculos e meu boné. Cuidado só para não atrapalhar o meu cabelo. Tá. Deixa comigo, tio papá. Só que é o seguinte, eu não vou deixar vocês brincar comigo. Porque vocês não brincaram comigo. Parece que vai chover. Não, não, não. Um pouquinho, por favor. Eu acho tão da hora. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tive uma ideia bem legal. Só que eles têm que se inscrever no canal e deixar o like. Se inscreve, gente. Se inscreve, gente. Agora, agora. Se inscreve, por favor. Então tá. Já que você se inscreveu no canal e clicou no joinha, eu vou mostrar para eles o tanto de sabão de espuma que a minha máquina faz. Liga, 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 tia. Liga, 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 liga. O quê? Liga aqui. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Desculpa! Liga, 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 liga. Marcos, eu te amo. Nossa, eu amei essa capa. Nossa, que grande desculpa! Isso foi só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque dá para a gente fazer um universo de espuma! Gostaram? Sim! E agora tem! A gente já está aproveitando o furacão! Vamos para a festa da espuma! Vinga! Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal! Ingete o seu like! Porque nós somos o São Lever! A equipe mais animada do universo! Vinga! 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 In Board of Trustees